Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, textinho, estou aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu estou sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, eu vim depois de muitos pedidos, muitos pedidos mesmo, e é verdade. As pessoas que falam, nossa, eu recebi um monte de pedido, eu recebi dois. Não, eu recebi muitos. Eu posso provar, é só olhar os comentários dos meus vídeos e os comentários até das minhas fotos no Insta. E todo mundo pede pra eu voltar a fazer o melhor versus pior. Eu não parei na realidade, acabou as coisas pra eu fazer. Tipo, eu já fiz de todas as coisas que vocês podem imaginar. Já fiz de pizza, já fiz de hambúrguer, fiz de comida mexicana, fiz de pastel, fiz de comida japonesa, fiz de tudo que eu conseguia pensar. Até que hoje, me deu muita vontade, eu estava olhando umas coisas lá dos Estados Unidos, e me deu muita vontade de comer donut. E aí, eu vim a descobrir que existem muitos lugares de donut aqui em São Paulo, e esses lugares têm avaliações boas e ruins. Portanto, voltamos com o nosso melhor versus pior, hoje com donut. Eu nem sei como que alguém consegue fazer um donut ruim, mas pelo que eu olhei por cima, tinha umas avaliações bem ruins, de verdade. Então, bora pedir. Eu li pouquíssimas avaliações, só pra eu ter noção se realmente conseguia ter argumentos pra fazer esse vídeo. Mas eu não vou ler antes de pedir os donuts e antes de provar pra ler com vocês e realmente tirarmos as conclusões juntos, que vocês sempre pedem pra eu fazer assim. Fechou? Se você gosta dessa menininha, já deixa o seu like, comentem quais os próximos vídeos que eu devo fazer. Se vocês tiverem ideias de melhor versus pior, eu faço, é só porque realmente eu não tive mais criatividade de coisas pra fazer, porque eu já tinha esgotado as minhas ideias. E se inscreve nesse canal, que a gente tá crescendo cada dia mais e eu espero crescer ainda mais, sempre, sempre, sempre. Fechou? Vou pegar aqui meu celularzinho pra gente já fazer os pedidos. Bom, meus amores, acabei de entrar aqui. Claramente, no Rappi, já mostrei pra vocês. Eu amo esse aplicativo de verdade, não é uma propaganda. Mas, se vocês quiserem utilizar o código CABRAZOLIN, tem 300 reais em frete grátis pra vocês. Então, aproveitem que, né, dá pra comprar tanta coisa com 300 reais de frete. Eu nem vou comentar. Mas, enfim, tô aqui, já abri, já encontrei algumas, em várias lojas, inclusive, fiquei surpresa. Eu não sabia que tinha tanta loja de donut em São Paulo. Ai, olha que linda que tá lá atrás. Hum, que neném. Não é os meus quadrinhos bonitinhos. O de 100 mil e o de 1 milhão. Eu coloquei ele faz pouco tempo. Eu mesma coloquei. Imagina o desastre que não foi eu colocando um quadro na minha parede. Mas, tudo bem. Continuamos. Voltamos ao foco, Caroline. E, olha só. Eu acabei de pedir aqui. Já fiz os pedidos pra ser mais rapidzinho. E eu pedi tudo igual. Tanto no melhor, quanto no pior. Eu pedi um de doce de leite no melhor. Um de doce de leite no pior. Um dos Simpsons, que é o do Homer, que é o rosinha no melhor. E outro no pior. Um de alfajor e um de Nutella. Detalhe. O do Homer, o de alfajor e o de Nutella, eles são aquele donut aberto. Que tem a bolinha no meio, sabe? E o de doce de leite é aquele donut fechadinho, que é o recheado. Então, eu peguei os dois tipos, pra gente provar dos dois tipos. E peguei tudo igual. Eu achei maravilhoso que todos eles tinham os mesmos sabores, praticamente. E aí, eu selecionei tudo que tinha de igual, pra gente poder comparar realmente se o donut é bom, se a massa é boa e se o recheio é bom. Porque também não adianta eu querer comparar Nutella, que é a coisa que eu mais amo nessa vida, com, sei lá, brigadeiro, sabe? Não que brigadeiro seja ruim. Mas, Nutella, pra mim, não tem nada que chegue aos pés. Então, pra comparar Nutella, tem que ser um de Nutella também. Até pra gente ver se eles colocam Nutella de verdade, que já tivemos várias provas aqui neste canal. Alguns que colocam Nutella e outros que não colocam Nutella. Que só botam o nome de Nutella. Então, vamos ver se é isso que vai acontecer ou não. Vou aguardar aqui, faz 5 minutos que eu pedi. Então, vamos ver quanto em relação a tempo também, se eles chegam no tempo certinho. E, bora comer. Tava com uma saudade de fazer coisa de comida nesse canal. Faz tempo, né? Faz um tempinho que não aparece comida aqui. Eu até tentei seguir uma dieta. Mas, tudo por esse canal maravilhoso, não é mesmo? Então, bora comer alguns. Também tem 3. Ah, bora comer 8 donuts pra passar mal, que nem eu passei mal no vídeo de 24 horas comendo cookies. Que eu passei mal, real, real. Eu desmaiei. Não contem isso pra ninguém. Mas, foi tenso. Porque era muito açúcar. Muito, 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 muito açúcar. Era óbvio que alguma coisa ia dar, né? Ainda mais pra uma pessoa que nunca come açúcar. Então, é isso. Nós vamos esperar aqui e eu já volto com vocês. Bom, galerinha. Acabou de chegar os dois pedidos. E eu vou falar que eu tô completamente chocada. Olha o tamanho desse donut. Gente, é muito maior que a minha mão. Eu tô em choque. É o tamanho da minha mão inteira. É muito, muito, muito grande. Tipo, eu fico pensando, se eu tivesse pedido normalmente, assim, pra comer em um dia normal, eu teria pedido uns 3, com certeza, achando que era de boa, assim, o tamanho. Eu tô chocada. Eles são pesados. Aliás, eles não. O pior, ele é um pouquinho menor. E aparentemente, menos recheado. Mas, vamos avaliar. Mas eu tô chocada, de verdade, com a diferença de tamanho dos dois. De todo o meu coração. Tipo, vou pegar um e outro pra mostrar pra vocês. Olha a diferença. E vocês sempre perguntam sobre valor. Esse aqui foi 9 e esse aqui foi 11. Então, tipo, não justifica ser uma diferença tão grande de tamanho perto do valor. Mas vamos ao que interessa. Vou começar provando. Vamos começar pelo pior. Vamos pegar um de cada, como eu sempre faço. Vou pegar esse do Homer, que é o do Simpson. Esse é o do pior. Dá pra ver pelo tamanho. A gente vai conseguir comparar isso pelo tamanho sempre. Nossa, maravilhoso. Inclusive, ele é recheado, ó. Olha, é todo recheado de chocolate dentro. Coisa que eu confesso que eu não imaginava. Então, do pior, o gosto tá muito bom. Com relação a tamanho, não tem nem como comparar. Esse aqui é o dobro do tamanho. Ele é o dobro do peso. Mas, com relação a gosto, ele é muito bom. Esse é realmente... Olha o tamanho disso, tô chocada. Ele é realmente muito grande, mas, ó, ele não é recheado. O outro é. Mas a massa desse é muito gostosa. É uma massa bem fofinha. Bem gostosinha, assim. Porém, por este ter mais recheio, eu acho que eu prefiro com recheio. Porque, né, a gente gosta do quê? As coisas mais gordinhas, não é mesmo? Vou dizer, sendo muito sincera, pra primeira, que é esse do Homer, que é o do Simpson, eu preferi o do pior do que o do melhor. Mas a gente vai fazer uma avaliação geral, óbvio, e depois a gente lê os comentários pra ver uma comparação realmente, né, válida. Então, o próximo é de alfajor. O de alfajor é esse aqui, do pior. Eu não sei o que tem de alfajor isso aqui. Mas, pelo que eu vi, também é recheado, ó. Ele tem as gotinhas embaixo. Vamos provar. Hum, pior que tem gosto de alfajor mesmo. Não sei o que que eles põem aí, mas tem gosto de alfajor. Muito gostoso. Muito gostoso, de verdade. Também recheado, deixa eu mostrar. Bem recheado mesmo. E ele tem a coberturinha. Parece até um doce de leite em cima. E esse, meu Deus do céu. Olha o tamanho disso, gente. É muito grande. O tamanho da minha cara. O dedo tá toda suja. Hum, nossa. Surreal. Surreal. Ele não é recheado. Porém, a quantidade de cobertura que ele tem, é como se ele fosse recheado. Olha, é muita cobertura. E a massa dele, realmente, tô chocada. Porque é uma massa, olha, não sei se dá pra ver. Ela é muito fofinha. Esse aqui, realmente, não tem como comparar. Esse é bom. O recheio dele é bom. Mas esse aqui não tem como comparar. Não tem como comparar. O doce de leite em cima. Nossa, é muito bom. De verdade. Bom, vamos para o próximo, que é o de Nutella. De Nutella são esses dois. Esse, este e este. Meu Deus do céu, é muito grande. Olha a diferença. É praticamente o dobro. De fato, o dobro. Então, vamos provar o de Yor. Nossa. E, gente, olha isso. Ele também é recheado. Esses aqui, enfim, são todos recheados. Porque quando eu... Pelo que eu conheço, o donut ring, que é esse com a bolinha no meio, ele dificilmente é recheado. Mas esse aqui é. Falar que eu tô um pouco em dúvida se isso é Nutella. Eu acho que o que tem dentro é Nutella. E o que tem fora é chocolate. Exatamente. Olha. Também é extremamente recheado. Tem até embaixo. Em cima, do lado. Mas, realmente, o de cima aqui não é Nutella. O de baixo é. O de dentro, no caso, né? Mas muito bom. Muito bom em real. Meu Deus. Eu não sei explicar. Eu juro que eu queria muito que vocês provassem. Pra ninguém dizer que eu tô sendo induzida. Porque eu sei qual que é melhor e eu sei qual que é pior. Mas, por mais que esse aqui tenha recheio, o sabor desse aqui é que eu acho que é a massa dele. É uma massa docinha. E ela tem tipo açúcar de confeiteiro, sabe? É um doce diferente. Tipo, é um doce que não é no exagero. De, tipo, ter um monte de cobertura e recheio. Mas, nossa, é muito gostoso. Muito gostoso. Eu tô pra dizer que é o melhor Dunkin' que eu já comi na minha vida. De verdade. Então, mais uma vez, o de melhor foi bem melhor. De verdade. E agora, vamos para o recheado. Que, né? Como eu falei pra vocês, esse ring, que eu saiba, ele não é recheado. Esse aqui, ele é. Mas, eu tinha pego um recheado. Que é esse aqui. Peguei o recheado de doce de leite. Tá aqui o recheado da pior. E tá... Ai, meu Deus. Muito pesado. Aqui, o recheado da melhor. Então, bom. Já tô suja. Vamos lá. Recheado. Eu amo açúcar de confeiteiro. Esse aqui, talvez eu... Caia pra esse. Oh, meu Deus. Hum. Delícia. Bem recheadinho. Gostei. Bastante. Vamos para este aqui. Gigante e pesado. Hum. Nossa. Muito bom. Muito bom. E também, muito recheado. Nossa, sério. É uma delícia esse. Meu Deus. Ele tem a cobertura e dentro. Nossa, eu tô chocada. Não sabia que tinha dano de tão bom aqui em São Paulo. De verdade. Valeu, não me lembro, né? Mas é que eu tenho que falar com vocês um pouco mais limpa, né? E aí, vamos ler as avaliações agora. Vamos começar pelo pior. Fábio, duas estrelas. Duvido que algum americano reconheça isso como um donut. Então, eu achei bem donut. Não concordo com o Fábio. Só realmente eu não conhecia esse recheio assim na bolinha. Mas isso é bom. Não é ruim. Letícia, uma estrela. Chocolate de péssima qualidade. Então, eu só comi o chocolate que tá aqui em cima. Então, não sei. Não é péssima a qualidade também. Por favor. As pessoas exageram. Mas também não é esse chocolate aqui. Isso eu posso concordar. É, Bruno, uma estrela. Massa dura e sem recheio. Nunca mais vou pedir. Não concordo. Não tenho como concordar porque tem muito recheio. A massa é mais dura do que é. Com certeza. Essa aqui, a massa, ela desmancha. É absurdo. Giovanni, três estrelas. Deixa a desejar demais. Não tem nada a ver com a imagem do aplicativo. Também não concordo. Aquela, né? Eu sou super sincera. É isso. Luísa, três estrelas. Aça de donut esfarelada. Nunca vi isso na vida. Péssima experiência. Então. Ela é mais durinha. Mas não esfarelada. Também não sei se eu concordo tanto assim. Melhor. Janaína, cinco estrelas. Melhor donut que já comi na vida. Super recheado e quentinho. Recomendo. O meu não veio quentinho. Mas eu super recomendaria, cara. Assim, tirando esse aqui. Que é o do Simpson. Que eu achei ele mais seco. Porque, ó. É visível. É visível o quanto um é molhadinho. Olha, ele é molhado. Ele tá... Ele é líquido, ó. Tá vendo? Ele é cremoso. Não é nem molhado o nome. Ele é cremoso. Esse aqui, ele é duro. Ele já tá durinho. Então, com relação a esse. Eu achei o do pior melhor. No caso. Por isso. Porque eu gosto dele mais cremosinho do que o duro. Mas, com relação aos outros, não tem como comparar. Marcela, cinco estrelas. Meu doce preferido em São Paulo. Sou apaixonada. Vou dizer que se tornou também um dos meus. Fiquei chocada. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do retorno do melhor versus pior, comenta aí embaixo quais os próximos que eu devo fazer. Se vocês querem que eu continue. Eu amo demais fazer isso. E é isso. Muito obrigada por quem ficou até aqui. E eu amo muito vocês. Quem ficou até o final, comenta a hashtag donut. Que eu sujei o meu braço de chocolate. E eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que comentar. Beijo, meus amores. Eu amo vocês.